Agora vem o set, esse set aí tá vindo faz 6 horas já Agora vem o set, será? Tô tentando que vai vir agora, hein? Ei, não baniram, é agora, senhor Não é possível, cara, né? Não é possível Não tem nem Renekton e nem nada nessa coisa que eu falo Caralho, velho, eu só queria jogar 7, mano Ah, pior que tipo, já calhou o Rumble, só que já tem o Silas e o maluquinho é de cartas ainda E meou Poderia ter pedido pro pessoal do time pegar, não tem champion pra trocar na sua conta, esse é o problema A gente vai dar dodge, o cara É dodge, é dodge, é dodge, é dodge Esperança é a última que morre, velho Gang, tu não tá achando o meta do top muito limitado, não? Ah, o meta todo em geral tá bem limitado Não limitado, mas tipo, já tem os champions setados O top é o que mais tem variedade, eu acho, velho Duvido que vai passar 7, mas vamos tentar ainda Falta que não dá nem pra pedir pra pegar 7 pra mim, porque tipo, ó Pegaram o Zaya, tem o Zaya Pegaram o Silas, não tem o Silas Pegaram o Scarnio, não tem o Scarnio Aí se Deus quiser, ninguém vai pegar e... Esse é o... Hoje é na top Ah, graças a Deus, velho Consegui jogar a saideira Pelo visto é... Lá, velho, o que que é, mano? Sou na top? É ser sou na top Ignite, hein? Nunca pensei que seria tão difícil pegar 7, eu também As velas fizeram efeito Fizeram mesmo Era boa Passou lá pro buff, né? A manhã dela não acaba Esse jogo eu posso fazer 30 Meu Deus, que build torta é essa? Tchau Ah, devem ficar fazendo isso, dando o homem. O que é que esses malucos estão fazendo, mano? Não entendendo nada. Não entendendo nada. Caralho, velho. Que jogo é esse, cara? Tô jogando low mesmo. Ah! Que matrânio? Não, não, não. Não, não. Tchau. E aí, tchau. só porra O que é isso? Bela de uma saideira. Bela FF, velho. É, depois desse game aí, vamos só de cochilinha, tô safe, tô bem safe. Cara, é pior que ele deu maior dano, velho. Mais dano que meio. Bom, guys. Vou ficando por aqui. Jogaço. Nossa, foi horrível esse jogo. Pelo menos alguém aí. Menos mal. Bom, galera, vou ficando por aqui. Muito obrigado aí por acompanhar até agora. Tamo junto. É isso. Valeu, tamo junto, até nóis. Valeu.